Olá pessoal, vamos compreender o significado de sonhar com borboleta azul? Vamos analisar esse sonho dentro de um contexto relacionado a transformação, crescimento, espiritualidade, sabedoria, liberdade e expressão. Vejamos, transformação e crescimento. As borboletas são consideradas símbolo de transformação e crescimento pessoal. Elas passam por um processo denominado metamorfose, a saber, de lagarta ou borboleta. Sendo assim, se você sonhou com uma borboleta azul, revela que você está passando ou passará por um período de grandes mudanças e evolução pessoal. Espiritualidade. Normalmente a cor azul representa calma, tranquilidade e espiritualidade. Então, sonhar com borboleta azul indica que você está vivendo ou buscando por paz interior, bem como uma conexão mais profunda com o Criador. Sabedoria. A cor azul está atrelada à sabedoria. Logo, sonhar com borboleta azul sugere que você deve continuar praticando e buscando por mais sabedoria para que possa direcionar suas ações de maneira coerente, assertiva e sensata. E lembre-se que a sabedoria está além do conhecimento. Liberdade. As borboletas são seres vivos que voam livremente. Portanto, esse sonho com borboleta azul mostra o seu desejo de se livrar de alguma situação que está ali aprisionando por vontade de explorar outros espaços. Expressão. As borboletas representam beleza e delicadeza. Sendo assim, sonhar com borboleta azul revela o quanto é importante o processo comunicativo de maneira calma, ordeira e tranquila. Como está escrito nas escrituras sagradas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então pessoal, esse aí é o significado de sonhar com borboleta azul. Espero ter lhe ajudado com essas informações e não se esqueça de me ajudar também. Curta, comente, compartilhe esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve e acompanhe as nossas interpretações diárias. Muito obrigada pela sua presença e volte outras vezes.